Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando o primeiro programa desta semana, como é que foi esse final de semana? Tudo certo, tudo tranquilo, se divertiu bastante, reuniu com a família? Está certo então, mas hoje eu já quero convidar você para participar do programa Anamira, dar aqui todos os nossos números para você participar, mandar sua denúncia e também manifestar a sua opinião sobre tudo o que vai acontecer hoje em nosso programa. 3307-3950, 3307-final 51 e final 52. E aí meu amigo, se você não tiver como, nós também temos uma outra ferramenta para você utilizar, que é o nosso WhatsApp no 99327-6649. Está certo então, minha gente? Tudo dito, tudo falado, tudo tranquilo? Então bora para as informações, porque hoje você vai acompanhar no nosso programa muita informação como um homem de 44 anos que foi preso por policiais militares da terceira situação. Sabe por quê? Ele é suspeito de estuprar duas crianças de 8 e 9 anos de idade. Veja também que a Polícia Militar do Amazonas deflagrou a Operação Catraca na última sexta-feira em todas as zonas da capital, com o intuito de inibir ondas de assalto a ônibus. E na madrugada de domingo, o líder de uma facção criminosa foi preso com... foi preso. E com ele foi apreendido armamento de 12 calibre em mais dois veículos, minha gente. Aí você pensa... Você pensa o seguinte, você diz assim... Ah, mas isso só tem aqui na capital. Não, no interior do Amazonas aconteceu bronca também, minha gente. Lá em Manacapuru, um comerciante foi morto a tiros da própria loja de conveniência na noite deste último sábado. Tudo isso a partir de agora no nosso programa Na Mira. Lá em Manacapuru, um comerciante foi morto a tiros da própria loja de domingo, minha gente. Lá em Manacapuru, um comerciante foi morto a tiros da própria loja de domingo, minha gente. Agora traz para mim as imagens aqui, Gesiel. No interior do Amazonas está acontecendo muita coisa, meu povo. Vai ser pensa de bem assim... Ah, não, Luiz, esse tipo de coisa... Assalto com a mão armada, assalto com arma de grosso calibre. Isso acontece em Manaus. Nada disso, sabe por quê? Porque nós estamos abrindo agora o programa com imagens de câmera de segurança lá de uma pizzaria no município de Rio Preto da Eva. Isso mesmo, no interior do Amazonas. As câmeras de segurança filmaram a ação de dois criminosos, minha gente. Sabe o que eles fizeram? Fortemente armados, eles esperaram... Esperaram já fechar ali a pizzaria, né, que é um ponto turístico do local. É um ponto turístico do Rio Preto da Eva. Eles aproveitaram que o camarada estava fechando, aí o que é que eles fizeram? E invadiram o local. Perceba que eles dão pontapés, né, batem, fazem o que querem com a pessoa, com o gerente ali, com os funcionários do local. Minha gente, isso é muito, muito duro de se ver. Sabe por quê? Porque a gente percebe que os camaradas não estão nem aí, não respeitam mais ninguém. As câmeras de segurança não conseguiram inibir a ação deles. Eles não estão nem aí, eles mostram a cara. Vão de cara limpa, fazem o que querem, né, e põem em risco aí a vida de um trabalhador. Aí eu penso você, o trabalhador não tem como estar armado, né, pra se proteger. O trabalhador não tem como inibir esse tipo de situação. Aí o que que acontece? É o jeito de passar a renda do dia, né, trabalhou duro, abre ali a pizzaria, abre ali a lanchonete, seis horas da tarde, trabalha que nem um condenado, até meia noite, pro camarada desse vagabundo chegar, fazer o que faz com cada um dos funcionários, principalmente com ele, que é o dono do negócio. Aí, minha gente, eu te pergunto, onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos parar com essa criminalidade que não acontece só em Manaus? Isso aí é Rio Preto da Eva, isso aí é Rio Preto da Eva. Isso não é aqui na capital, não. Isso tá acontecendo em tudo quanto é canto, sabe por quê? Porque essa não é a única ação que aconteceu nesse final de semana. Já, já eu te mostro mais. Mas enche a tela aí, Gisele, porque olha só a forma como os camaradas entram, quebrando tudo, rasgando tudo, são violentos, batem na cara de funcionário, dá pontapé em todo mundo, né? Meu amigo, tu tá indo lá pra roubar, faz o que tu foi pra fazer. Leva o dinheiro, mas não põe em risco a vida do trabalhador. Camarada, em algum momento negou, você viu aí você em casa, você viu o camarada negar, entregar? Você viu ele reagindo? Não viu? Pois é, aí o camarada pega e acaba com a vida do cidadão. Ah, Luiz, mas não tirou a vida, não. Não, mas acabou com a vida. Acabou com o psicológico da pessoa. A pessoa se sentiu nada depois disso. Ou você acha que a pessoa vai terminar uma ação dessa aí, depois de ser assaltado, vai ficar sorrindo, vai ficar feliz? A pessoa não consegue nem chegar na delegacia pra depor, pra fazer o BO. Minha gente, que situação. Eu sinto muito aí por essa família, por esse comerciante, Mas nós esperamos que com essas imagens de segurança, você do município de Rio Preto da Eva, que me assiste pelo Facebook também, Olha só, você de Manaus, que consegui tentar aí desvendar quem sejam esses camaradas, Porque a câmera não dá pra detalhar muito bem quem são, Que vocês denunciem. Entre em contato com a polícia, entre em contato com o programa Na Mira, Denuncie, porque nós merecemos ter a resposta da polícia, Pra colocar essa bandidagem, esse bando de vagabundo atrás das graves. Tudo dá mais pra aceitar, né? Tudo dá mais pra aceitar. Todo mundo que tem um negócio, Você vai perguntar pro comerciante, pro empresário, Já foi assaltado e vai dizer duas, três vezes. É sempre assim, duas ou três vezes. Não dá, minha gente. E olha só, meu povo, nós mostramos frequentemente aqui no programa, Diversos casos de furtos e ações de bandidos que utilizam o dispositivo Chapolin. Você sabe o que que é? O Chapolin, ele evita o travamento das portas e bloqueia o sinal de alarme dos carros. Nesse vídeo que já tá na sua tela aí, Você vai ver mais um furto flagrado de uma quadrilha que atua em estacionamentos de lojas e supermercados em Manaus. Bem, eles estão nesse carro modelo Gold, cor branca, É que você tá vendo aí, que já tá estacionado. Aí em destaque que você tá vendo, a mulher saindo do carro. É essa mulher aí, né, que vai ser assaltada por esses camaradas. Acelerando a imagem, depois de um tempinho, o camarada viu, percebeu bem que diminuiu ali, né, A circulação de pessoas, ele desce do carro, né, Ele já ativou o dispositivo no momento que ela tentou travar o carro. Só que ela não testou a porta. Aí olha a facilidade dele, ó, chega lá, abre a porta, Passa um tempo dentro do carro, vasculhando o que é que tem ali, o que é que dá dinheiro, O que é que dá pra ele vender a boca, pra ele trocar pelo vício dele. Aí o que é que ele vai fazer? Depois sai tranquilamente, né, sai com o notebook, dá uma mensagem pro celular e vai embora com o cumpassa dele. Né? Minha gente, ó o recado que eu dou pra você. Traz aqui pra mim, traz aqui pra mim embaixo. Vem cá, Gisele. Deixa eu falar que o povo tá em casa. Vou dar um recado pra você. Todas as vezes, meu povo, que você for estacionar em um estacionamento de supermercado, Ou seja, qualquer que seja o estacionamento, Você for travar o carro, teste. Teste a porta do seu carro, se tá ali fechadinha, normal, tranquilo, entendeu? E se puder, faz até assim pro bandido, ó. Travei, ó. Dá um giro assim, eu disse, eu travei. Vai me assaltar? E vai embora. Sabe por quê? Porque muita gente já caiu nesse golpe. A gente já mostrou aqui diversas pessoas que foram presas com vários dispositivos de Chapolin. Inclusive uma mulher, que era a rainha do Chapolin, foi presa um tempo desse. Eu mostrei pra você aqui na tela do Namira. Então tudo que você puder fazer, minha gente, Encha a tela aí, Gisele. Enquanto eu vou falando com o povo que tá em casa. Então tudo que você puder fazer, você que tá me assistindo agora, Que chegou agora no programa do Namira, o programa de maior audiência nesse horário, Faça o seguinte, trave a sua porta e teste pra ver se tá fechado, meu povo. Porque o que mais tem é gente miserável com alma de porco, tentando assaltar todo mundo aqui em Manaus. O que mais tem é gente com alma de porco. Pessoa que não quer trabalhar, gente vagabunda, gente que não tá capaz de levantar a bunda do sofá Pra fazer alguma coisa que preste. Agora pra roubar as pessoas, pra fazer o que não presta, pra ser oportunista, Assaltar gente que trabalha, tem muito. Como esse miserável que seguiu essa mulher. Porque você percebe que ele chega, ele vem atrás do carro da mulher. Ele diz, ó, esse carro aí, é um carro caro. Então certamente a pessoa que tá dentro desse carro, tem muito dinheiro. Né? Aí ele faz o que? Persegue a pessoa, viu que é só uma mulher, que desce do carro. E aí, né, ele faz o que? Ativa o dispositivo, E depois vai lá, leva tudo, né, e dá um dinheirinho bacana na boca e vai embora. Então, meu povo, você que tá em casa, presta, foca em mim aqui, ó. Foca em mim aqui. Você que tá em casa, não cai nesse golpe. Olha o seguinte, pega aqui o dispositivo, ó. Trava o carro, vai lá e testa na porta, pra ver se tá fechado direitinho ou não. Pra que você não seja vítima desses miseráveis. Agora eu vou te dar um recado, você aí. É, você que tá com seu comparsa, que ajudou você nesse roubo aí. Mais cedo ou mais tarde eu vou estar mostrando tua cara aqui, ó. Eu vou ficar muito feliz, vou pular de alegria, quando eu ver que você foi triste. Tá certo? E agora, meu povo, olha só. A Polícia Civil prendeu funcionários de uma agência de turismo envolvidos em um esquema criminoso, que causou prejuízo estimado em 575 mil aos donos da empresa. É pouco? É não, é muito. Nós vamos falar com a Bárbara Mitoso, ao vivo, que vai trazer essas informações. Olá, Luiz. Bom dia pra você. Bom dia pra você que tá ligado aí no programa Na Mira, desta segunda-feira. E é isso mesmo. Foram quatro funcionários aí envolvidos nesse esquema criminoso. Dois deles foram apresentados nesta manhã, aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Foi o Laci Jerônimo Alves, de 59 anos e o Rodrigo Santos de Almeida, de 35 anos. O esquema era bem articulado aí, viu, Luiz? Eles faziam aí, vendiam, na verdade, passagens aéreas. Só que, na verdade, nesse esquema todinho aí, eles simplesmente tiravam do sistema essa passagem aérea, ficavam com dinheiro, né? Articulavam aí esse esquema muito bem articulado, viu? Eu tô aqui com o delegado Demetrius Queiroz, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa operação, a operação Checkout, que desarticulou aí essa quadrilha, né, delegado? Como é que funcionava esse esquema? Certo. O esquema funcionava da seguinte forma. Sandra Telma, ex-funcionária dessa agência vítima, foi quem criou e ensinou a Adriene a emitir passagens e cancelar no sistema, visto que vira uma brecha lá entre a comunicação da emissão com o financeiro, visto que se cancelasse os valores, o financeiro ficava no escuro, não sabia. Então, eles entenderam dessa forma que dava pra fazer e começaram a emitir inúmeros bilhetes e cancelar. Daí, Sandra Telma saiu por outras razões da empresa, que não foram estas, e a Adriene continuou o golpe e chamou o Rodrigo Almeida pra continuar, visto que o Rodrigo Almeida é responsável pela emissão, a senha dele é de emissão, mas não cancela o que emite. Então, ele emitia as passagens pra que a Adriene cancelasse os valores. E assim mesmo, a Adriene cooptou o Laci Jerônimo, que é o representante da empresa no município de Itacoatiara, faturando, como se fosse pra agência de Laci, inúmeros bilhetes. E depois ela cancelava no sistema e faziam apenas repartir os lucros desses bilhetes vendidos a terceiros. E, delegado, era um esquema aí já antigo, né? Já tinha um tempo que eles estavam fazendo isso. É, foi apurado aproximadamente três anos aí de desfalque na empresa, o que gerou esse montante de 570 mil. Ressaltamos que não foi um golpe de primeira que já saiu 570 mil, senão a empresa teria anotado. Foi ao longo dos anos, com pequenos valores que somam e dão esse total. E, delegado, uma dessas pessoas está foragida, né? Certo. Durante a semana da operação, a Adriene colaborou com as investigações, veio e se apresentou, por isso que ela está no status de indiciada ali no organograma. Contudo, ela ligou pros demais e avisou do que tinha feito. Foi até a delegacia, falei tudo e acho que todo mundo vai ser preso. Deu um alerta pra todo mundo. Então, por isso que Sandra Thelma viajou. Ok, delegado, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Luiz. Foi desarticulada aí essa quadrilha que estava aplicando esse golpe em uma agência de turismo aqui na capital. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Vale a pena dizer que é com exclusividade que nós trazemos essas informações diretamente da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações. Agora, meu povo, olha só a cara dos meliantes. Deixa a tela aí, Gisele, pro povo ver aí de casa. Olha aí, minha gente. Você vai ver os criminosos, né, que estavam envolvidos nesse esquema. Olha, parece o Baixinho, rapaz. Égua, vem cá, Baixinho. Deixa eu colocar aqui na tela. Parece o Baixinho. Parece ou não parece? Parece ou não parece, Daniel Barbosa? Parece? Parece. Baixinho, tu vigia, Baixinho. Olha só. Minha gente, o Baixinho só viaja. O homem não vende passagem, por isso que não é ele. Agora, olha esse outro camarada aqui, minha gente, faltando fazer a barba. 575 mil, não deu nem pra tirar a barba, meu povo. Agora, eu fico pensando neste empresário, né? Fico pensando no dono da agência de turismo. Traz pra mim aqui, Gisele. Que situação. São 575 mil reais, meu povo, de prejuízo. Eu nunca nem vi a quantidade desse dinheiro na minha frente. Não sei nem se vou ver, se Deus vai me dar a oportunidade de ver uma quantia como essa. Eu espero que não seja de esquema, né, minha gente? Porque que situação. Nós vamos pro Careiro Castanho, onde nós temos a primeira ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Minha amiga, você já está no ar. Pode falar. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma denúncia de um rapaz, que o nome dele é Silvano. É Silvano. É o seguinte, ele é foragido de Manaus. Ele fez o roubo em Manaus e veio se esconder aqui na nossa comunidade. Na estrada lá, na estrada do Careiro Castanho. O nome da nossa comunidade é Lago Preto. Ele vem de droga pra cá. Ele é acostumado a entrar na casa dos outros. Ele rouba mesmo, entendeu? Ele já roubou um parente meu aqui, roubou rotadeira, roubou espingarda, roubou um monte de coisa. Foi preso, tinha prova de tudinho. Era pra ele ir pra penitenciária mesmo. Só que, como não tinha delegado, simplesmente soltaram ele. Não fizeram mais nada. Só soltaram ele. E hoje em dia, sabe, ele vive ameaçando o senhor, dizendo que vai pegar ele, porque ele deu parte, entendeu? E ele tá aqui, escondido. Agora deixa eu te perguntar, minha amiga. Ele não pode sair vivendo na nossa casa. Deixa eu lhe perguntar. Você já denunciou pra polícia? Já. E nada aconteceu? Nada aconteceu. Ele foi preso na delegacia do Careiro Castanho. Careiro Castanho, isso, não é? Careiro Castanho. Olha só, meu povo. Obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Grande abraço pra todo mundo do Careiro Castanho. Olha só, minha gente. Isso é a denúncia, isso é a denúncia de uma mulher, né, que é lá do Careiro Castanho. Isso é a população que tá dizendo. Olha o que que tá acontecendo lá. O camarada não foi preso, né, porque não tinha delegado. E aconteceu... Eu vou já comentar sobre isso, vamos atender a segunda ligação. Ah, WhatsApp? Então vamos pro WhatsApp aqui. Daqui a pouco... Traz pra mim, Gisele. Olha só. Olá, bom dia. Sou moradora da invasão Monte Horeb. Estamos vivendo um momento de terror aqui. Queremos policiamento, pelo amor de Deus. Os nomes deles é Cris e Júnior Zé Maria. Rapaz, eu acho que são Cris, Júnior e Zé Maria. São três, não é isso? Minha gente. Monte Horeb. Monte Horeb. Sempre aparece... Traz pra mim, Gisele. Tô falando, tá no WhatsApp, Varão? Traz pra mim aqui na tela. Monte Horeb sempre tem denúncia, sempre acontece esse tipo de coisa. Nós já manifestamos aqui a indignação da população que não aguenta mais. Sabe o que acontece no Monte Horeb? Deixa eu contar pra você. Monte Horeb e os camaradas andam armados. Andam armados pela rua e ainda cobram taxa pros moradores estarem morando lá. Tá certo que é invasão. Mas aí a população já paga tudo. Paga a conta de luz, a conta d'água, paga tudo quanto é coisa. E ainda tem que pagar uma taxa pro traficante ficar sustentando. Né? Ficar se sustentando lá e dizer que enquanto tiver pagando a taxa lá vai manter a paz no local. Onde é civil, minha gente? Traficante manter a paz? Onde é que tem essa? Olha só. Meu povo, eu vou pro intervalo rapidinho e daqui a pouco eu conto pra você a situação de um líder de uma facção criminosa que foi preso na madrugada deste último domingo. Já já eu volto e continuo vivo com o Facebook. Você que me acompanha pelo Facebook, fica comigo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho